É por bom! Ei, meu! Agora! Alem, meu friend! Temos lá! Alem! Everybody's safe! Everybody's safe! Everybody's safe! Everybody's safe! Che falou! Real love you! Che falou! Che falou! Real love you! Che falou! Toca! Fora o botão! Fora o botão! Fora o botão! Tiro! Teste! Teste! Toca! É isso que mostra! Teste! Mourinho!